O governo de Ontário assinou um acordo com o governo federal relativo aos cuidados infantis no valor de 13,2 mil milhões de dólares. O anúncio foi feito por Justin Trudeau e Doug Ford in Brampton. A parceria vai reduzir as taxas de cuidados infantis na província pela metade até ao final do ano. De acordo com a imprensa canadiana, as negociações foram sensíveis. Os 13,2 mil milhões vão ser entregues em seis anos, com um ano adicional de financiamento de pelo menos 2,9 mil milhões. Trata-se do último acordo necessário para cumprir a promessa de Justin Trudeau de reduzir as taxas de cuidados infantis para uma média de 10 dólares por dia em todas as províncias e territórios até ao final de 2026. O Orçamento Federal de 2021 destinou 30 mil milhões em cinco anos para estabelecer um programa nacional de assistência infantil há muito prometido, mas nunca executado. Fontes provinciais dizem que o acordo permite maior flexibilidade no momento em que os fundos são gastos, o que fará com que as autoridades atinjam a meta de reduzir as taxas para uma média de 10 dólares por dia. Além disso, o Governo Provincial também conseguiu estabelecer um mecanismo de revisão de três anos que prevê um orçamento atualizado e a possibilidade de pedir mais dinheiro para compensar quaisquer deficiências. Sob o novo acordo, as famílias de Ontário com crianças de 5 anos ou menos em creches licenciadas terão as taxas reduzidas em até 25% para um mínimo de 12 dólares por dia, retroativo até 1 de abril de 2022. Os reembolsos serão entregues às famílias a partir de maio. Obrigado.